Quando o assunto é vacinação infantil, é preciso ter muito jogo de cintura, né? E em Rio Preto, funcionários da saúde estão transformando esse momento, que para muitas crianças é de medo, em diversão. Olhares atentos, inquietos. Para as crianças, tomar vacina costuma ser um momento de medo, angústia e muita apreensão. Pensando no perfil dos pequenos, os funcionários desta unidade de saúde de Rio Preto decidiram fazer algo bem diferente. Estamos esperando vocês aqui para tomar vacina contra a Covid-19, tá? Criança de 5, 11 anos pode vir aqui na nossa unidade que a gente vai estar esperando vocês. Com adereços e fantasias, a intenção é trazer leveza e alegria para as crianças que vão ser vacinadas. É uma grande demanda e nós tivemos a preocupação em estar fazendo brincadeiras, em algumas ações para poder amenizar essa dor, esse momento. O clima de brincadeiras tem ajudado bastante. Eu gostei mais do palito lá. Ah, da dor de bolinha? É. Você está com medo de tomar vacina? Mais ou menos. Ele faz muita palhaçada e faz a gente rir. E aí nem lembra da vacina? É, muito legal e não lembra da vacina. Eu não gosto de tomar vacina, mas eu quero porque que tomar. O que você mais gostou? Do palhaço e da vacina. Para os pais, esse carinho que os filhos recebem não tem preço. Dá mais alegria para as crianças e, tipo, sentir aquele medo, aquela, né, que nem ele. Ele está querendo, não está com medo assim, mas está sendo forte. Eu acho maravilhoso que, pelo menos, distrai as crianças e eles não ficam pensando. É muito divertido. Achei maravilhoso. Os truques e piadas estão fazendo o sucesso. Realidade que alegra a todos os envolvidos. A gente quebra um pouco aquele clima, aquela tensão da criança, aquele medo de vacinar. Às vezes a criança está com medo, você chega, anima, esquece um pouco. Isso é uma satisfação imensa, alegria, essa criançada toda aqui. A gente visa promover a saúde através de uma forma dinâmica e lúdica. Para tentar aplicar um clima mais calmo, né, que às vezes, dependendo do tema, as pessoas ficam um pouco tensas, né, que nem a vacinação infantil. As crianças ficam com medo, né, de vacinar. Então, a gente tenta proporcionar um ambiente mais agradável para elas.